Lucas fala na cara da Kali que ela é a segunda opção dele, Raquel é a primeira, se tornou ali, como eu posso dizer, amigo leal, não tem outra, ele vai ter que defender a Raquel, o Lucas com certeza ele prefere que a Raquel continue no jogo do que a Kali, porque a Raquel querendo ou não, quando ela bate de frente com os rivais do Lucas, a Raquel consegue enterrar a Kariusha, e aí faz com que ele fique mais forte, enquanto a Raquel estiver na casa, Lucas e André estão indo muito bem, tá certo? Bom, para mais um vídeo, se liga nessa, olha lá. Ah, tá bom. Enfim, de qualquer forma, cara, o Lucas é mais estrategista, ele tem, óbvio, a pegada que ele vai na emoção, mas tem uma razão muito grande por essa emoção, ele é um cara estrategista, e ele sabe que a Raquel ali dentro é uma força, meu, colossal para a estratégia dele, inclusive pela própria edição, está favorecendo isso, né? Até a Galisteu chegar, né, naquele ao vivo, e falar do jeito que falou com a Kariusha, meu, não tem outra, o Lucas sabe que a Raquel está forte aqui fora. Enfim, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, a gente volta mais tarde com mais vídeo. É nóis!